A sessão solena da Assembleia Municipal teve início com o Astiar da Bandeira, ao som do hino nacional, magistralmente interpretado pela Banda Marcial de Cambres e perante um pelotão do CTOE que prestou as devidas honras militares. Os 44 anos da Revolução de Abril foram comemorados pela Assembleia Municipal de Lamego com a realização de uma série de atividades que procuraram dar relevância e dignidade a um dia memorável da história de Portugal. O presidente José Lourenço empenhou-se pessoalmente na realização de vários eventos que contribuíram para manter viva a memória dos ideais de Abril junto da Sociedade Lamecense. Alexandre Hoffmann destacou o novo ênfase que a Assembleia Municipal de Lamego prestou às comemorações do 25 de Abril. A importância que se assume por nesta Assembleia e neste município se dar uma nova ênfase à comemoração do 25 de Abril, pondo o que de facto é uma revolução libertadora no centro dos seus conteúdos, é de louvar. Mas Abril não se festeja num dia. Cumpre-se nos dias de todos, de todos os meses. Abril tem de ser uma forma de estar na vida e sobretudo uma forma de estar na política. Um dever de combate à corrupção e ao compadrio, ao serviço das autarquias. Sejamos, por favor, exemplo. Manuel Afonso apelou à participação ativa dos cidadãos nos assuntos que digam respeito ao bem comum e colocou a tónica do seu discurso na descentralização. Temos, por isso, de conseguir reverter as visões centralistas, continuando a pugnar pelo aumento das competências do poder local e regional em temáticas, por exemplo, como a saúde, a ação social, os transportes, a educação e a formação, o património, a cultura, a população civil, entre outros. Para isso, é crucial que todos os cidadãos participem ativamente na discussão e na decisão dos assuntos que digam respeito ao bem comum. Que o façam nesta Casa, nas associações da sociedade civil, nas tertúlias, nas organizações políticas ou em qualquer outro fórum. O que importa é que o façam, empenhados na gestão da coisa pública, movidos por um Estado mais justo e solidário. Manuel Coutinho recordou a participação da cidade de Lamego através dos militares do CIOE na Revolução de 1974. Daqui partiu, às primeiras horas deste glorioso dia, uma companhia que se dirigiu para o Porto, afirmando a Revolução, impondo a ordem pública e consolidando o sucesso vitorioso deste movimento. Todos os contornos desta operação foram relatados nesta Assembleia Municipal, em sessão cumulativa desta data, pelo Capitão de Abril, hoje Coronel Fonseca, que coordenou toda essa operação de então. E permitam-me que deixe aqui uma nota pessoal sobre o meu simples e involuntário contributo para o sucesso operacional desta companhia. Em 25 de Abril de 1974, frequentava o curso de Operações Especiais aqui em Penude. Por volta da meia-noite, recebemos a sonora ordem para formar na parada, dentro dos três minutos da praxe, com todo o equipamento individual de combate. Após a formatura, acatamos a estranha ordem de deixar todo o equipamento no local e damos início a uma marcha noturna pelas serranias que circundam o acortelamento. Na manhã seguinte, acordamos com um silencio anormal, sem notícias do nosso equipamento e com uma intrigante falta de atividade de instrução. Agora, algo de muito importante tinha acontecido. Estava em marcha o momento de viragem de um país envelhecido, recheado de feitos históricos, mas que ansiava a renovação, que se tornou possível com este movimento das Forças Armadas Portuguesas. Mais tarde, viria a saber-se que este material de combate equipou a companhia de comandos que estava acortelada na Cruz Alta e que nessa noite marchou em direção ao Porto. Romeu Sequeira referiu-se às assimetrias territoriais e sociais existentes como sendo uma enorme fatia dos nossos problemas. Nas assimetrias territoriais ainda continua a haver dois pesos e duas medidas. Continua a haver pequenas e grandes intervenções, pequenas e grandes opções. Nós, aqui pelo interior, devemos assumir esta causa de forma super partidária. Temos de puxar pelo que temos de melhor e provar que, de facto, o crescimento do país só será efetivo se o interior for valorizado face ao litoral. O Lamego, que vem de um ciclo de completo desnorte, necessita de se recentrar nas suas causas e desígnios. Todos nós o desejamos, estou certo. Espera-nos um novo ciclo de desenvolvimento. Confio no caminho que está a ser traçado. É tempo de fazer abril em Lamego. Os lamecenses merecem uma qualidade de vida mais justa, que lhes dê esperança no futuro. E que o passado seja isso mesmo, passado. Numa atitude inédita, o Presidente da Assembleia Municipal abriu as intervenções nesta sessão solene ao órgão executivo, dando voz ao Presidente da Câmara Municipal. Para além das referências históricas ao 25 de Abril e aos militares que participaram na Revolução, Angelo Moura fez um pequeno balanço dos seis meses de mandato e salientou o rigor e parcimónia com que têm sido geridos os dinheiros públicos. Todos devemos adquirir a consciência que a gestão dos dinheiros públicos tem que ser efetuada com o mesmo rigor e com a mesma parcimónia com que gerimos a nossa economia familiar, se não até com maior parcimónia e com maior rigor. Só podemos gastar os rendimentos que a oferimos ou que, seguramente e previsivelmente, possamos vir a obter. Todos temos a consciência da depauperada situação financeira do município. Abraços com uma elevadíssima dívida que compromete inclusivamente o futuro dos jovens que aqui abrilhantaram esta sessão, quanto mais o nosso futuro. E, ainda com mais a cutilância, a dificuldade decorrente da diferença entre a receita municipal efetivamente e expectavelmente arrecadável ao fim de um ano, que sem abusar da vossa paciência e sem enunciar números pormenorizados, nós podemos colocar arredondado na casa dos 20 milhões para uma despesa obrigatória para fazer face às necessidades que eu designo como necessidades primárias do município, uma despesa de 24 milhões. A este esforço que é exigido ao Executivo Municipal, mas que é exigido aos munícipes lamesenses. Temos que cumprir, temos que cumprir e ultrapassar estas dificuldades. A definição rigorosa de prioridades impõe-se, pois, exigível e exigido a todos os titulares dos órgãos autárquicos um apurado sentido de responsabilidade e de apego à sua terra. Devemos estar todos, independentemente dos projetos e dos quadrantes políticos, empenhados nesta luta abnegada de concretizar uma visão e uma missão bem definida que eu penso que foi já abraçada por todos lamesenses. Fazer da nossa terra o melhor sítio para se viver, colocar Lamego no centro da importância regional e, quiçá, nacional. Na sua alocução, o Presidente da Assembleia Municipal defendeu a ideia de que é necessário repensar o sistema político em Portugal 44 anos após o 25 de Abril. É chegada a hora de repensar o sistema político. Pensando, refletindo e exigindo reformas profundas no sistema que nos governa, torna a democracia mais robusta e consolidada e mais representativa. Devemos, com todo o respeito por opinião contrária, refletir também sobre o próprio modelo de gestão política das autarquias locais. A solidariedade, também saída de Abril, apenas embeleza discursos de circunstância, quando deve ser um valor que a todos deve unir e ser efetivamente exercido. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, este não é um exercício pessimista, muito pelo contrário. É no registro e na triagem do que está mal que nós, aqui também, investidos na nossa missão política de servir quem nos elegeu, de procurar as melhores formas e caminhos, podendo criar as raízes de influência para o vendado centralismo. O limite e a linha balizadora está na efetiva assunção de responsabilidades e deveres que todos nós, eleitos pelo povo e que nos conferiu soberania, sabemos entender e interpretar os seus anseios. Devemos, nós e os cidadãos, ser cada vez mais exigentes do Estado. Foi para isto que existiu Abril. A democracia continuará, mas mais confortada por uma mudança de paradigma. Um pouco como Winston Churchill disse, a democracia é a pior forma de governo imaginável, à exceção de todas as outras que foram experimentadas. Abrilhantaram esta cerimónia alunos da Academia de Música de Lamego. Uma cacota voada, 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 asas de pente, floreça de mar, como ela, somos livres, somos livres de voar. Canta, canta, canta e do can bran, vai cantar a nossa canção, do solzinho E o grão das faldas, juntos temos o mundo na mão. A marquina é a ligação, é que o grão está sem ação. Tudo só tem o grão mais alto, é que o grão está sem ação. A CIDADE NO BRASIL